Após a interdição do lixão por determinação judicial pela Prefeitura Municipal, nós viemos até aqui para ver se de fato a determinação está sendo cumprida. Realmente, os caminhões que fazem a coleta do lixo doméstico não estão entrando aqui. Somente os caminhões que trazem o entulho das podas de árvore e da construção civil. Nós conversamos também com alguns catadores que estão insatisfeitos por não incluírem os mesmos no processo do fechamento do lixão. Segundo eles, o seu ganha-pão está sendo tirado. Está difícil, por causa que nós não temos apoio de ninguém aqui. O presidente sumiu já tem mais de seis meses, não deu nenhum apoio para nós. Você vê a situação que nós estamos aqui dentro do lixão. Você procura um recurso daqui, um dali e ninguém te apoia, só te esbanja. E aqui é o meio de nós ganhar o dia nosso de ganha-pão para os nossos filhos. Eu tenho uma família, tenho quatro filhos na minha casa, se eu estou aqui é porque eu preciso, necessito. Várias famílias que têm aqui, porque todo mundo precisa. Cadê? Não temos apoio de ninguém. Ninguém falou nada. Teve a empresa que ganhou o lixo aí para catar. E cadê os catadores? Cadê a resposta nossa? Ninguém deu resposta nenhuma. Nós estamos sem ele e sem Beira aqui. Nós estamos fazendo nossa parte. Nós estamos aqui, porque é o nosso ganha-pão. Nem que seja com os entulhos, mas nós estamos catando. Cadê as pessoas para ajudar nós, para apoiar nós? Cadê o que compra reciclagem de certas pessoas aí? Ele não disponhou a cara dele aqui dentro do lixão? Só falou que não sabe de nada e tem que esperar ver a onda que a empresa vai largar. Eu não entrego para ele, entrego para outra empresa. Nem daqui não é de Cláudia, mas eu sei que o dia que eu ligar ele vem buscar meus bags que eu encher, ele vem buscar. É pouco, é R$10 cada bag, mas eu estou ganhando. Eu ligar lá em Cláudia, ele vem buscar. Agora esse, que é um empresário muito bom aqui dentro de Sinop, cadê que ele vem buscar? Cadê que ele faz, deu um apoio para os catadores dele? Os catadores dele estão aí em vão. Eu não. Eu procuro uma solução para mim. Se eu for preciso, eu vou ter lá na prefeitura, procurar meus direitos, que eles têm que apoiar nós. Não é porque a empresa ganhou que nós não temos direito. Nós estamos aqui, eu tenho cinco anos aqui dentro do lixão trabalhando. Várias pessoas, tem pessoas de oito, nove, dez anos aqui, cadê? Mas ninguém tem a coragem de debater, enfrenta a televisão igual eu. Muitos falam, ai eu vou fazer. Na hora que é para fazer, neguinho, ó, corta fora aí. Ai, eu tenho medo e tal. Eu não. Eu não tenho medo que eu estou procurando o meu direito, minha necessidade, que eu preciso, sobrevivo disso. A empresa levando o lixo para outro local fica inviável para vocês? Fica, mas se for muito longe, que não dá de nós ir, que nós dependemos de gasolina para apanhar nas motos, nos carros e coisas, eu vou até para os entulhos, que ali eu ganho também. Ali vem plástico, ali vem plástico duro e coisa lá. Eu vou ganhar, eu vou sobreviver para mim dar o sustento para os meus filhos. Nem por isso eu vou ficar desamparada. Mas só cadê o povo para ajudar nós, para dar uma força para nós unir aqui. Aqui não tem união, aqui o povo é desunido. É poucas pessoas que têm parceria contigo. É poucas pessoas que têm parceria contigo.